Estamos de volta com o Jornal da Cidade e recebo o Douglas Vaz, nosso comentário esportivo. Tudo bem, João Paulo? Boa tarde. Bacana. E com a missão hoje de comentar o campeonato brasileiro, um dia triste para o futebol de Minas, um dia triste para os cruzeirenses, o Cruzeiro não conseguiu sequer vencer o jogo que precisava, quanto mais torcer para o Botafogo e caiu pela primeira vez. Infelizmente, João, uma tarde de tragédia para o time do Cruzeiro. Pela primeira vez na história, a equipe Celeste cai para a segunda divisão. Um cenário horrível no estádio governador Magalhães Pinto, no setor de arquibancadas, fez com que a vergonha que o Cruzeiro teve durante toda a competição se transformasse na vergonha nas dependências do estádio. principalmente no setor de arquibancadas, onde pessoas de bem, acompanhando a partida, viu o Cruzeiro se perdendo, perdendo para o Palmeiras pelo placar de 2x0. Douglas, antes de falarmos sobre o jogo do Cruzeiro e Palmeiras, que decretou o rebaixamento inédito do Cruzeiro, vamos passar aqui os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, no Beira Rio Internacional bateu o galo 2x1. 2x1 e teve provocação também, né, João? Teve provocação. Dos jogadores do galo, né, porque na ocasião os jogadores fizeram o reverso, porque quando o Cruzeiro foi, ganhou o Campeonato Mineiro, teve aquela piadinha do Thiago Neves, Edilson, o Egídio, falando, tá, Tite, fica Tite não. Uma provocação para os jogadores do galo. E o Vitor chamou a responsabilidade, voltou a defender a meta do galo depois de cinco meses fora do time titular do galo. Ele mesmo puxou essa provocação. O galo perdeu 2x1 no finalzinho do jogo. O Vitor Cuesta, que não tinha marcado o gol em 2019, conseguiu marcar de cabeça fazendo 2x1 para o Internacional, que garantiu vaga para a Copa Libertadores. E esse, só para um comentário rápido aqui, esse resultado do galo perdendo para o Internacional reflete um pouco da campanha do galo, que foi desastrosa, digamos assim, e que precisa de inovação para o próximo ano, doutor? Com certeza. Principalmente no setor técnico do galo. Eu acho que o Mancini não é ideal para dirigir. Não é um técnico que tem... Já teve passagens por equipes importantes do futebol, mas eu acredito que o Mancini ainda não está preparado para dirigir o galo. E é claro que o galo vai querer almejar coisas boas para 2020, né? Já que o seu maior adversário vai estar jogando a Série B. Vamos passar rápido aqui os jogos aqui. O Fortaleza bateu o Bahia 2x1. Festa bonita em Fortaleza, principalmente no setor de arquibancada, né, João? Aquele mosaico, fica Rogério, né? Gratidão. O Atlético Paranaense já está de olho no Rogério há um bom tempo. Depois da saída do Nunes, do Thiago Nunes, acertando com o Corinthians, tudo indica que o Rogério vai para o Furacão. Ó, na Arena Corinthians, o Fluminense venceu o Corinthians 2x1. É, o Corinthians já fez o seu papel, que foi vencer o Ceará 1x0, garantiu vaga para a Libertadores. Foi um jogo amistoso. Quem venceu o Fluminense, que carimbou de vez a classificação para a Copa Sul-Americana. E na Vila Belmiro, o Santos bateu o campeão Flamengo 4x0. 4x0, hein? Já foi um bom teste para o Liverpool, né? O time do Flamengo, praticamente, com todos os jogadores titulares. E o técnico que, para muitos, é considerado o melhor treinador, o Sampaoli, fez uma formação tática, jogando na ofensiva e surpreendeu, viu? Ficou barato o 4x0 contra o campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro. E este mês ainda tem o Flamengo disputando o Mundial, hein? Então, acho que o Flamengo deve ter corrigido algumas questões, né? Principalmente a parte defensiva, né? Porque o Liverpool não perdoa. Então, lá no Maracanã, teve Vasco 1x1, Chapecoense 1x1. Festa bonita também no Maracanã. O Vasco da Gama, né? Como já dissemos aqui, é o time que tem mais sócios torcedores no Brasil. Fez uma festa bonita, só que ninguém esperava o gol da Chapecoense no final da partida, né? Você já viu aquela expressão de olho no gato e de olho no peixe? Olha só, os cruzeirenses ficaram de olho no jogo do Cruzeiro e nesse jogo, o Botafogo 1x1. É, foi um jogo onde o Botafogo abriu o placar. O torcido do Cruzeiro comemorou bastante, feliz, porque aí dependia só da vitória contra o Palmeiras. O Cruzeiro estaria matematicamente classificado, permaneceria ali na zona de conforto, mesmo saindo da zona de abaixamento. Só que aí, o Thiago Galhardo, um jogador que você conhece bem, marcou o gol, aí decretando de vez a queda do Cruzeiro para a segunda divisão. Felizmente, na ressacada, o Havaí e Atlético Paranaense 0x0. É, não aumentou o valor do dólar esse jogo, né? Não mexeu em nada, né? No Serra Dourada, o Grêmio bateu o Goiás 3x2. Jogo bom, viu, João? Jogo bastante movimentado, o Grêmio dando oportunidade. Nos últimos anos, o Grêmio tem usado a filosofia de dar moral para a prata da casa no último jogo. E isso aconteceu. Mas enfrentou o Goiás, que vem de ascensão, fez um ótimo segundo turno. O Ney Franco conseguiu colocar a sua filosofia de trabalho e o Goiás vai disputar a Copa Sul-Americana 2020. No Rei Pelé, o São Paulo bateu o CSA 2x1. O expressinho tricolor, né? Já era esperada aí a boa campanha do São Paulo, porque a prata da casa do São Paulo sempre é valorizada. E o Fernando Diniz, treinador que vai ficar no tricolor em 2020, deu moral para a molecada, fez com que o São Paulo mostrasse novos talentos, né? Ao contrário da diretoria passada, né? Que resolveu investir em medalhões e aí, de certa forma, está esquecendo o que tem na base. E o jogo mais esperado da rodada foi Cruzeiro e Palmeiras. Esse jogo já começou com um clima tenso, né? E a previsão de clima tenso era bem antes, porque o esquema de policiamento foi reforçado, temendo lá uma possível queda do Cruzeiro, né? Dentro de campo, Douglas, o Cruzeiro jogou bem, a ansiedade tomou conta. O que você pode dizer ali, de análise, que faltou para o Cruzeiro fazer um gol naquele momento que estava 1x0 para o Botafogo? O psicológico conta muito, principalmente na pré-eleção do treinador. A gente sabe que o vestiário ganha jogo, o Adilson Batista tentou colocar uma filosofia de trabalho diferente, né? Mas aí vem a assimilação dos jogadores. O Cruzeiro não caiu contra o Palmeiras. O Cruzeiro caiu desde o mês de maio, né? Quando a imprensa bateu na tecla, mostrando as irregularidades do Cruzeiro. Fez com que abalasse todo o grupo. Aí vem a questão da responsabilidade de cada jogador. E nesse momento que a gente sabe quem é quem, né? A famosa frase, dividir as crianças dos homens. E poucos jogadores, ô João, no meu ponto de vista, fizeram essa assimilação. Principalmente o Fábio, né? Que é o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Um jogador que tem um caráter 100% de responsabilidade. É medalhão, você sabe muito bem. Mas outros não têm amor com a camisa do Cruzeiro. Então eu acredito que essa parcela de culpa, tudo aquilo que aconteceu, não dá para apontar um culpado. Mas desde a administração até o campo de jogo, o Cruzeiro só jogou de forma errada. E agora, Douglas, o que fazer para 2020? Ano do setendário, jogadores com a idade avançada, salários altíssimos, o Cruzeiro com a queda na arrecadação, tendo em vista até de dinheiros, de adiantamentos, direito de imagem, dinheiro da televisão. O que fazer para acertar o Cruzeiro, para que o Cruzeiro volte em 2021 com força total? O Cruzeiro é muito grande, João. Tem pessoas que têm interesse de ajudar o Cruzeiro. Só que tem que ter uma gestão transparente na diretoria. E isso não aconteceu na gestão aí do presidente. E do próprio diretor de futebol, Itaí Machado, que já foi criticado diversas vezes aqui. O presidente, o Wagner de Pires, um presidente que não tinha a caneta na mão, não tinha autoridade para decidir, decidindo sempre a favor da torcida organizada. Você sabe muito bem que tinha aquele complô com a torcida organizada. O setor de marketing do Cruzeiro também está muito envolvido com os escândalos, o superfaturamento de atletas, jogadores que não têm condições de ganhar o que estava estabelecido no cheque de cada jogador. Valores exorbitantes fez com que o Cruzeiro permanecesse aí sempre na zona de rebaixamento. Faltou administração para a equipe da Raposa permanecer aí na elite do campeonato brasileiro, infelizmente. E a valorização da base, você acha que para 2020 a saída do Cruzeiro da Série B pode estar na base também? O Cruzeiro é muito grande, João. Tem que valorizar a prata da casa. O Mano Menezes, que dirigiu a equipe por muito tempo, não dava essa moral para a base. Sempre queria trabalhar com medalhão. E infelizmente não deu certo. O time grande tem que valorizar a prata da casa. Ele tem que enxergar que o trabalho de fusão juvenil, juniores e júnior, tem que ser perto. E o Mano Menezes, ele distanciava a base com a equipe profissional. O Renato Gaúcho é um treinador diferente, que sempre está testando, sempre está fazendo coletivos contra o time de baixo. E essa filosofia dada aí de apenas colocar medalhões, jogadores experientes com salários altíssimos, fez com que o Cruzeiro caísse para a segunda divisão. Agora sim, a gente tem que destacar essa questão também. A brincadeira é válida, aquela jogação de torcedores, ela é sempre válida, mas ela tem que ter limites, é claro. Não pode extrapolar nem dentro de campo, nem fora de campo. Hoje, com certeza, foi um dia alegre para os atleticanos e triste para os cruzeirenses. Só que o Cruzeiro pode sofrer punições diante do comportamento de alguns torcedores, que para mim são bandidos. Com certeza. Que fizeram um quebra-pau no Mineirão após a partida. Uma praça de guerra, né? O estádio governador Magalhães Pinto. Recentemente, vimos o Cruzeiro aí, João, conquistando títulos importantes no seu estádio, né? Mostrando a força do futebol mineiro, a força da sua camisa. Só que, infelizmente, não só de brisa vive o mar. O time do Cruzeiro fez com que, depois das atuações desastrosas, perdendo para a Chapecoense, perdendo para o CSA, confiando que iria vencer um adversário duríssimo, que concorria vaga entre o segundo e colocado ali, que era o Santos, o Palmeiras, não deu, João, para o Cruzeiro ficar numa situação confortável. No meu ponto de vista, o Cruzeiro, analisando friamente as imagens, o Cruzeiro vai pegar uma punição muito grande, vai ter que ser cumprida agora na Série B do Campeonato Brasileiro, pelo STJD, que vai julgar as imagens do Cruzeiro. Provavelmente, o Cruzeiro vai pegar de 10 a 20 partidas aí, sem torcedor no setor de arquibancada. Isso prejudica demais, né? E muito, porque o time já precisa da força da torcida, né? Da torcida do Cruzeiro, que sempre incentivou o time, esteve presente nas conquistas, e também não pode abandonar o time neste momento. A gente espera que o futebol de Minas resgate aquele brilho, né, de anos anteriores, de time do Cruzeiro campeão da Copa, do Campeonato Brasileiro, o Atlético da Copa do Brasil, quando o futebol de Minas era uma hegemonia no Brasil. A gente espera que o Cruzeiro volte, volte por cima, com a cabeça erguida, que o América também consiga, porque, tirando aquela rivalidade entre torcedores, para o futebol de Minas não é muito bom a queda de um time de Minas. Douglas, infelizmente, né, João? Deixamos aqui escapar um pouco, falar do América, né, que dependia de um empate contra o último colocado, o São Beto, não conseguiu empatar com o São Beto. Sendo assim, teríamos dois representantes na Série A do Campeonato Brasileiro, o América não conseguiu fazer essa façanha, aí passa dez dias o Cruzeiro, não consegue vencer o Palmeiras, dependia apenas do Cruzeiro na antepenúltima rodada, não conseguiu vencer o Grêmio lá no Sul, trouxe para o Mineirão, dependia de resultados, só que, infelizmente, não deu. 2019 ficará marcado como o pior ano da história de um dos maiores clubes do futebol sul-americano, que é o Cruzeiro. Tá certo. Douglas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Cidade. Obrigado, João. E vamos, muito em breve, falar do Flamengo, né? Exatamente. Porque o Flamengo está se preparando aí para o Mundial. Está se preparando para o Mundial. A decisão do Mundial vai ser no último sábado do Natal. E assim, João, a torcida do Flamengo está confiante que o Flamengo vai fazer bonito e vai trazer o caneco aqui para o Brasil. E, sendo assim, eu tenho certeza que a alegria vai ser completa aqui na cidade, porque temos muitos flamenguistas, viu, João? Tá certo. O Douglas já acompanhou aí a final da Libertadores da América e foi pé quente para o Flamengo. E agora o Douglas vai acompanhar a final do Mundial. Esperamos que seja em cima do Liverpool, né? Exatamente. Lembrando, dezembro de 81, né, João? Exatamente. Vamos dar torcida agora para o Flamengo, porque o Flamengo, eu sei que tem muita gente que não vai gostar, mas o Flamengo é Brasil no Mundial. Exatamente.